Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores. Venha ao exame desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara 123, de iniciativa do Procurador-Geral da República, que dispõe sobre a criação do quadro de pessoal dos cargos efetivos, dos cargos em comissão e das funções de confiança da Escola Superior do Ministério Público da União e da outras providências. Mediante o caput do artigo 1º, o projeto cria o quadro de pessoal da Escola Superior do Ministério Público, sendo que o seu parágrafo único prevê, para compor o referido quadro, a criação de 86 cargos efetivos na carreira de analista, 117 de técnicos, 203 cargos no total. A competência legiferante se encontra preenchida, Sr. Presidente. Não antevejo nenhuma ofensa à Constituição da República, nenhuma violação ao regimento desta Casa da Federação e voto pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara 123, por entender de sua constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade e técnica legislativa. Eu queria prestar uma homenagem à V. Exª, quando confiei à relatoria deste projeto à V. Exª, Sra. Dua Luiz, exatamente porque a V. Exª conhece a importância da Escola Superior. E a V. Exª sabe, como apaixonado pelo tema de valorização do Ministério Público, que a Escola Superior precisava efetivamente estar munida de instrumentos para o melhor exercício das suas funções. Quero dizer da honra de receber aqui, como sempre, acompanhando todos os passos do Ministério Público da União, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, meu companheiro, Dr. Alexandre Camanho de Assis, o juiz-presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, Dr. Sandoval, o Dr. Rodolfo Alves Silva, procurador da República do meu Estado, seja muito bem-vindo, o Dr. Fernando Marcelo Mendes, diretor da Ajufe, e o Dr. Alexandre Vidigal de Oliveira, diretor de Relações Institucionais também da Ajufe, além do querido ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, do TST. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores senadores e senadoras que estejam concordando com a aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Sr. Presidente, eu peço urgência para o plenário. Urgência solicitada pelo senador Pedro Taques. Urgência atendida pela Comissão.